E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama E me esconde das suas amigas, só quer me ama no sigilo Ela tá trocando a noite de farra pra dormir comigo, comigo Se ferrou, tu se apaixonou E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E diz que eu sou seu passatempo, passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Ei, olha esse toquinho lá Chega ou não pega? Eu passo a língua, eu passo a língua